O Cruzeiro acertou a contratação de Fernando Diniz. Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro. E eu vou trazer detalhes pra você deste acordo de Fernando Diniz com o Clube Mineiro. Renato Gaúcho, Cuca, Luiz Castro, foram nomes procurados pela diretoria cruzeirense? Ou Fernando Diniz sempre foi o plano A? Vou trazer detalhes também sobre este assunto. E por que Fernando Seabra caiu neste momento no Cruzeiro? O que fez a diretoria do Cruzeiro tomar a decisão pra saída de Fernando Seabra nesta segunda-feira, dia 23 de setembro? Eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO. Pro primeiro depósito, utilize o cupom Tiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Um oferecimento de Ego Sports. A Ego Sports é a melhor fornecedora de material esportivo do Brasil. Se você precisa de uniforme pro seu time do colégio, da faculdade, do bairro, da pelada, procure a Ego Sports. É simplesmente a melhor do Brasil. Responsável pelo bandeirão do Tiago Fernandes e responsável pelos uniformes do canal Tiago Fernandes. Um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o doutor Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Para, olha o meu aí. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril e deu muito certo. Um oferecimento de Even Burger Shop. O melhor hambúrguer da sua vida está na Even Burger Shop. A Even Burger Shop em dois endereços. Um no Cidade Nova. Você pode pedir por meio do iFood. O outro, você pode pedir por meio do iFood. E também na loja física na Avenida Raja Gabaglia 2000. Torre 1, no Estoril. E um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal. É no Cozinha de Fogo Vals. Em duas unidades. Uma no Shopping Del Rey. A outra no BH Shop. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Sou Tiago Fernandes. Sou jornalista esportivo há 14 anos. Estou na TV Bande Minas, na Rádio Transamérica, na Gol Brasil, no Camisa 12. E também faço parte da equipe dos Cancelados. Participei por hoje lá para mostrar o meu novo sorriso. E eu quero que você me fale o que você achou da minha participação e do vídeo de hoje. Bom, o vídeo de hoje é um especial do Cruzeiro. E não tinha como ser diferente. Cruzeiro acertou a contratação de Fernando Diniz. O técnico vai assinar com o clube até dezembro de 2025. Diniz é esperado em Belo Horizonte nesta terça-feira, dia 24 de setembro. E estará à frente do elenco cruzeirense no Banco de Reservas, já na quinta-feira, dia 26 de setembro, para a partida contra o Libertado Paraguai, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Fernando Diniz chega ao Cruzeiro como o principal campeão da Libertadores no ano passado. Foi campeão da Libertadores pelo Fluminense na temporada passada. É um treinador que conseguiu títulos pelo Flu, como Carioca, Recopa Sul-Americana, e também se destacou à frente da equipe. Então, Fernando Diniz chega hoje ao Cruzeiro, aliás, desculpa, como o plano A da diretoria. Era o nome mais cotado nesse momento para assumir o clube. Ele estava livre no mercado da bola desde que deixou o Fluminense. E aí, o Cruzeiro acertou com o Fernando Diniz rapidamente. Ele é esperado em Belo Horizonte nesta terça-feira, dia 24 de setembro, para assinar o contrato até dezembro de 2025. Então, Fernando Diniz, novo treinador do Cruzeiro. Renato Gaúcho, Cuca e Luiz Castro não foram procurados neste fim de semana. Depois da demissão de Fernando Seabra, que foi anunciada na manhã desta segunda-feira, mas foi uma decisão tomada ainda na noite de ontem, o Cruzeiro não procurou nem Renato, nem Cuca, nem Luiz Castro. Renato ainda está com o contrato vigente no Grêmio. Até dezembro de 2024. Cuca e Luiz Castro estão livres no mercado da bola, mas não foram procurados. Cuca porque já disse ao Everton Guimarães, jornalista de Minas Gerais, inclusive com quem divido a bancada nos donos da bola, já tinha dito a ele que não assumiria o Cruzeiro nesse momento pela relação próxima que tem com o Atlético. E Luiz Castro não foi procurado porque o Cruzeiro tratava Fernando Diniz como plano A. E foi isso. O Cruzeiro procurou apenas Fernando Diniz desde que tomou a decisão da demissão de Fernando Seabra. Então, nesse momento, o Cruzeiro não procurou nem Renato Caúcho, nem Cuca, nem Luiz Castro. Foi apenas Fernando Diniz o técnico procurado pela diretoria do Cruzeiro neste momento. E é ele quem será o treinador do clube até o final de 2025. E aí, vou responder a vocês o motivo da demissão de Fernando Seabra. Fernando Seabra já não era unanimidade na diretoria do Cruzeiro depois que Pedro Lourenço assumiu o clube. Pedro Lourenço assumiu o clube em abril deste ano e ele nunca tratou o Fernando Seabra como unanimidade nos bastidores da Toca da Raposa 2. O técnico era tratado como um nome escolhido pela gestão anterior. E por mais que tenha sido escolhido pela gestão anterior, ele foi permanecendo no Cruzeiro pelas conquistas que teve nessa temporada. Ele disputou 35 jogos à frente do clube, com 17 vitórias. Levou o Cruzeiro às quartas de final da Copa Sul-Americana. Transformou o Cruzeiro no sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos conquistados. E, por isso, ele era mantido no cargo. No entanto, ele nunca teve o prestígio completo da diretoria cruzeirense. E como a diretoria cruzeirense queria contratar um técnico que estivesse à altura do elenco que o Cruzeiro tem hoje, ela optou pelo desligamento de Fernando Seabra e pela contratação de Fernando Diniz. É por isso que Fernando Diniz chega ao clube como novo treinador. Então, Fernando Seabra já estava fora dos planos para a próxima temporada. A gente já tinha trazido isso para vocês aqui no canal do Tiago Fernandes. Ele não seria o técnico do Cruzeiro para 2025, independentemente das conquistas que acontecessem em 2024. Já era um desejo da gestão cruzeirense fazer essa troca no comando técnico. E aí, agora, juntou a fome com a vontade de comer e Fernando Seabra está fora do Cruzeiro. Está fora porque o empate contra o Cuiabá, da forma como aconteceu, o Cruzeiro jogando completamente retrancado, Cássio sendo o melhor em campo, contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, um time que não ganha de absolutamente ninguém. Isso causou muita irritação. Mas isso não foi só isso que causou irritação. Desde o dia 27 de julho, depois que o Cruzeiro venceu o Botafogo por 3x0, a situação está muito complicada. Fernando Seabra não conseguia manter esse Cruzeiro vencendo as partidas. E aí, a diretoria optou pelo desligamento do treinador nesse momento. Então, Fernando Diniz chega ao clube. Renato Gaúcho, Cuca e Luiz Castro não foram procurados. Só Fernando Diniz. Ele sempre foi o plano A da diretoria. Vai assinar até dezembro de 2025. É esperado em Belo Horizonte nesta terça-feira, dia 24 de setembro. E a diretoria decidiu demitir Fernando Seabra pela má fase. Mas não só pela má fase. Não havia convicção do trabalho de Fernando Seabra por parte da gestão de Pedro Lourenço. Está falado, meus amigos. Agradeço a todos que vieram até aqui. Peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, para que deixem o like no vídeo, para que compartilhem este vídeo com seus amigos e para que não se esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Agradeço mais uma vez até vocês e vou deixar aqui o vídeo dos patrocinadores para agradecer a tudo que eles têm feito aqui no canal do Tiago Fernandes. Muito obrigado e até a próxima. Agradeço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal do Tiago Fernandes. Agradeço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal do Tiago Fernandes.